Tem, tem, tem Tem Tem, tem O mag, o maguinho te pegando Você geme, geme, geme E qual o alquim? Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá na piroca Cheme, geme, geme Eita na piroca Eita na piroca GEME 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 DO ANTRAVADINHA GEME 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 DICOLOVIA EU SENTO GOSTOSO EU SENTO GOSTOSO